Quarta rodada da Liga para Pato e Joaçaba no Dolivar Lavarda. E no começo, Joaçaba saiu na frente. Após falta cobrada por Otanha, Juninho fez 1x0. Mas a resposta do Pato foi imediata. Trinta segundos depois, Rangel aproveitou o rebote e deixou tudo igual, 1x1. Outra falta para o Joaçaba. Nairton para Rodrigo e toque para Paulo Felipe fazer 2x1 para os catarinenses. E no contra-ataque, Paulo Felipe tocou para Leandrinho encontrar Rodrigo, 3x1 Joaçaba. Resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Pato, pressionado, tentou ir para cima. Aos poucos, as chances foram aparecendo. No passe de André para Chitão, ele ajeitou para Samuca mandar no canto, 3x2. E faltando 5 minutos, Luciano avançou, cortou para o meio e mandou um fuzila. Sem chances para o goleiro bigode, 3x3. O Pato ainda tinha 5 minutos e tentou a vitória. Mas o resultado ficou assim. Pato futsal 3, Joaçaba 3. Os dois times sobem a 4 pontos na tabela. O Pato ocupa o 18º lugar na classificação. O Pato ocupa o 18º lugar na classificação. O Pato ocupa o 18º lugar na classificação. O Pato ocupa o 18º lugar na classificação.